Fala, galera! Beleza? Então, hoje, o Daniel, vamos fazer mais um tutorial pra vocês. Um tutorial que tá em alta aí, que a galera tá fazendo muito, que é a fatiada do... Do Paquetá! Beleza, galera? E como é que é essa fatiada do Paquetá? É esse passinho aqui, ó, que tá todo mundo fazendo no TikTok, no Instagram. Beleza, galera? Essa fatiada aqui, ó, 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 que você joga aqui, ó, ó. Beleza? Então, a gente vai fazer o tutorial bem devagar pra vocês aprenderem. Porque essa fatiada aqui, pessoal, ela é um pouco complicada pra aprender, valeu? Eu e o Daniel vamos fazer um passo a passo pra vocês. Beleza, galera? Mas, primeiramente, pra você pegar, o primeiro passo é você treinar, ó, assim, ó. Vai devagar, Daniel. Chega mais pra trás aqui, ó. Vamos fazer devagar, pessoal. Então, o melhor é você jogar... Ó, pessoal, primeiro, ó, joga um, ó, essa perna que faz o giro. Aí você faz assim, ó, um, dois. Aí, ó, ó, um, dois. Mas vamos fazer sem dar o giro pra galera ver se... Então, vamos fazer sem o giro, então. Aí você faz aqui, ó, um, dois. Sem o giro, ó. Um, dois, ó. Um, dois, ó. Um, dois. Beleza? Ó, vai, ó. Joga lá na esquerda. Joga pra frente. Joga na esquerda. Joga pra frente, ó. Joga na esquerda. Joga pra frente. Aí você treina aqui agora o giro, ó. Tem que fazer esse giro aqui, ó. É o que dá o estilo na dança, beleza? E você faz esse giro assim, quando seu pé joga aqui, e quando ele vem aqui pra poder ir pra frente, ele volta. Mas aí quando você joga pra frente, ele vai de novo fazendo com o passinho pra cá assim. Entendeu? Beleza? Beleza. Então, galera, vamos lá, mais uma vez, Daniel. Devagarinho pra galera ver, ó. Vamos fazer junto agora com o giro, ó. Um, dois, ó. Um, dois, ó. Um, ó. Volta como o Daniel falou, ó. Ó, vai. Beleza? Vai. Joga pro lado. Fechou. Joga pra frente. Aí volta tudo, ó. Fechou, ó. Um, volta e vai, ó. Ó, ó. Um, dois. Ó, bem devagarinho, ó. Fazendo slow motion agora pra vocês verem. Ó, ó. Ó, um. Fechou. Pra frente, ó. Fechou. Pro lado. Fechou. Pra frente. Mais uma vez, Daniel. Volta. Muito bom, ó. Vamos. Do começo, ó. Vambora, ó. Fechou. Abriu. Fechou. Pra frente. Fechou. Abriu. Fechou. Pra frente. Agora eu vou fazer... Vamos fazer mais dois juntos. É, vamos fazer um pouco mais rápido agora. Só pra vocês terem ideia de como fica o passinho. Beleza? Então vamos lá, Daniel. Tchug, tchug, tchag. Tchug, tchug, tchug. Você quando chegar numa festinha que toca uma musiquinha. Arrasado. Arrasado. Porque esse passinho, ele é o diferencial do passinho aqui do Rio de Janeiro. Valeu, galera? Daniel, manda aquele show agora pra rapaziada ver. Aí, vai. Tchug, tchug, tchá. Tchug, 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 tchá. Tchug, 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 tchug. 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 Tchug, tchug, tchug. Tchug, tchug. Valeu, galera.